Viajante dos Mares Nós que somos a comunidade costeira Devemos ajudar o projeto Tamar A conservar as tartarugas marinhas Em Noronha, Capinhaçu vai ajudar A proteger, a conservar, respeitar e acrescentar Vida, natureza viva Então venha participar da natureza Entra no mar e agradecer Podemos ter esse ser e a falta conserva Então venha participar da natureza Entra no mar e agradecer Podemos ter esse ser e a falta conserva Vem de verde, flor, oliva e cabeçuda Vem de verde, flor, oliva e cabeçuda Vem de verde, flor, oliva e cabeçuda No Brasil De flor e palmo a falar Então venha participar da natureza Entra no mar e agradecer Eu já tenho o seu resma Vai pegar um tubo aéreo Cada um Participar da natureza Entra no mar e agradecer Podemos ter esse ser Que a fauna conserva Em Noronha Capinhaçu vai ajudar A proteger, a conservar, a respeitar E acrescentar Vida, natureza viva Então venha participar da natureza Entra no mar e agradecer Podemos ter esse ser Que a fauna conserva Então venha participar da natureza Entra no mar e agradecer Entra no mar e agradecer Entra no mar e agradecer